Dos mais de 100 mil habitantes de Bragança, 17 mil têm direitos à tarifa social de energia elétrica. Benefício que concede desconto na fatura mensal. Mas o problema é que poucos procuraram se cadastrar e muitos talvez nem saibam dessa oportunidade. Pois é, o governo federal possui um programa chamado Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede esse desconto e está disponível para todas as famílias de baixa renda. As famílias que atendem aos critérios de baixa renda devem procurar o CRAS do seu município para fazer essa... O desconto na tarifa de energia dos usuários cadastrados pode chegar em até 65%. Uma grande ajuda na hora de pagar as contas. Mas esse número de quem pode ser beneficiado aumenta se tratando de Estado. Para o Estado do Pará todo, são mais de 800 mil famílias nessa condição. E a Equatorial está buscando encontrar esses clientes, levar essa informação e esse é um canal importante para isso. Então, você que tem uma renda de até meio salário mínimo por pessoa, cerca de R$ 660,00 por pessoa na sua casa e ainda não tem esse desconto na fatura de energia elétrica, procure o CRAS do seu município. Para que o usuário tenha direito à tarifa social de energia elétrica, é necessário ele estar incluído nos critérios estabelecidos por esse projeto, que tem como objetivo alcançar o maior número possível de beneficiários em Embragança e no Estado do Pará. Ser inscrito no Cade Único, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, ser idoso ou deficiente que recebe o benefício de prestação continuada, BPC, com renda mensal por pessoa inferior a um quarto do salário mínimo. O beneficiário do NIS precisa estar com o cadastro atualizado nos últimos dois anos. Famílias inscritas no Cade Único que tenham portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até três salários mínimos. Famílias indígenas e quilombolas, inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo, por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC. E fique atento para manter o seu cadastro atualizado, porque quem tem o benefício, mas não atualiza o cadastro a cada dois anos, corre o risco de perder esse desconto tão importante.